Salve galera, até o que é o nosso planeta, é com mais um vídeo aqui para o canal de Craft of Survival, beleza? Se tudo aqui me play, o que eu tô trazendo desse jogo, galera? E mano, eu vou continuar aqui bem de onde a gente parou do último vídeo, beleza? Se você tá chegando no canal através deste vídeo aí, já desce aí na descrição, vai lá, assiste o primeiro vídeo aí, beleza? Para você pegar como que é o começo dele deste game, beleza? Vamos colocar aqui premiação diária, hoje já vou ganhar aqui um diamante, 50 de diamantes aqui, cristais, né? A moeda mais valiosa em Iron, Iron, nossa, travou tudo, vamos pegar aqui e amanhã a gente vai conseguir aqui esse lindo arco de caça, tá? Lentamente a qualidade boa ali, tem outras recompensas diárias aqui, uma grande espada do dia 7, certo? Daqui a 3 horas eu posso tá recolhendo a próxima recompensa, caraca, que coisa, não? Beleza? E tem essas aqui presentes do tempo, conforme a gente vai logando aqui, 10 minutos, 20 minutos, tudo mais, 120 minutos a gente pega todas as recompensas aí do jogo. Uma coisa que eu gostei, galera, que eu acredito que deveria ter também no last day, eu já comentei, é isso aqui, ó, o chat, o bate-papo, né, galera? Pode ver aqui, ó, é, vamos mandar um salve, galera, gravando aqui, é, assiste, depois lá, é, canal, Dark, fazendo propaganda mesmo, Dark Cultural Games aí, ó, beleza? Olha aí, é, garoto, sucesso, tem aqui o mapa da região, mapa local, né, quando você tá em algum local com a gente, clã em breve, e amigos, grupos também em breve, então tem bastante coisa aqui que vai aparecer no jogo, tem o Discord, vamos clicar aqui pra gente poder ver as recompensas diárias, aqui pra comprar, tá, os conjuntos aí e tudo mais, beleza? A galera comentou aí que o, a categoria e tudo mais, eu vou verificar se dá pra mudar essa categoria depois, vamos pegar esses cristais aqui, e as outras coisas eu vou deixar por enquanto aqui no inventário, ok? Galera, é, extremamente importante, aí eu vou passar dicas pra vocês sobre esse jogo aqui, se eu ver que o primeiro vídeo teve uma retenção boa, então se vocês quiserem que eu continue trazendo aqui o conteúdo pra vocês, extremamente importante que você deixe aí o seu like no vídeo, tá, ok? É, pra você, o Dark, isso mesmo, ó, a galera já até conhece aqui, hein, mano, ó, é, garoto, sucesso demais, vou te responder aqui, como é que tá o meu, meu o Nick, é, força, ah, tem as coisas aqui também pra gente poder tá verificando, depois eu vejo como é que faz pra trocar o personagem, vamos entrar aqui no jogo, é, castelo, ah, eu tava em cima aqui da instalagem pra pegar os itens que faltaram, porém o mapa ele já resetou, né, galera? Então não vai ter mais nada interessante aqui, é, vá até o sítio de escavação, que é o próximo evento, extermine os lobos em turno, tá? É, o vale da folha, tarefas, eventos do sítio, onde que tá o sítio aqui? Da escavação, cadê o sítio? Ó, o mapa sumiu, aqui, ó, sítio da escavação, ah, era pra eu ter pego os itens lá então, haha, tudo bem, não tem problema não, vamos continuar aqui, beleza, galera, não tinha muito o que eu fazer aqui na base, pois a missão pede pra eu poder tá indo pra lá, né, só peguei mais uma arma aqui, e vamos, cara, tem bastante mapas pra gente poder tá explorando aqui, hein, galera? Vamos correr aqui que tá pedindo a missão, as tarefas aí do, diárias, né, digamos assim, extermine os lobos, encontro o jeito de entrar no castelo, então vamos aqui no sítio de escavação primeiro, pra gente poder tá verificando aqui como é que vai funcionar esse local aqui, hein? Beleza, missão concluída, então ganhamos algumas coisas, vamos encontrar o mestre Olaf, ó, esse aqui vai vir pra cima da gente, já era, tomou pancadão, é, pega tudo, eu tenho que escolher aqui, ó, tem um bilhete aqui, o, o cerco do, o cerco do forte, não li o nome ali, pegar essas coisas aqui, galera, pra gente sair aqui, ó, olha que legal, só que a gente não tem a ferramenta ainda pra poder tá pegando esses recursos, né, ó, pegar esse aqui por enquanto, qualquer coisa, depois a gente, grafito, tem as áreas de farm, né, galera, aqui o intuito mesmo, deixa eu agachar, será que eles vão ver a gente? De longe? Acho que não, né, pronto, perfeito, esse aqui é pra, ah, esse aqui é pra, opa, beleza, game over, tá, já trocou aqui pra espada, vamos pegar todos esses itens aqui, comida, beleza, tem uma árvore aqui diferenciada, hein, minério de cobre aqui também, e, mano, muito bom, gostei, tá, é, vamos seguir por aqui, ó, já tem mais um carinha ali nos baús, hein, vamos fazer eliminação dele, a gente precisa procurar o, beleza, meu emulador travou aqui, eu tive que abrir o, 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 o game de novo, tá, eita, pega, vamos lá, já era, game over, se ele der play, tem hora que ele tá dando uns baratos aí que não acontecia antes, tô achando estranho isso daí, beleza, vou pegar esse mapa aqui, aqui também tem carninha, opa, pedra, esse negócio aqui pra gente poder tá pegando o chão e tá fabricando os equipamentos, vamos explorar todo esse local aqui primeiro, tá, cara, mano, gostei do cenário do jogo, tá, esse cenário é bem bonito mesmo, certo, vou pegar essas coisas aqui, pronto, pra cá, eu acho que não tem mais nada assim, pra gente poder tá pegando só o farm mesmo, né, ó, e ali tem alguns inimigos ali bem poderosos, pelo que eu tô podendo analisar, né, galera, já vieram todos pra cima, não, já era, fatality, e esse aqui o que? Nossa, cara, ele solta magia, velho, olha isso, cara, mas fraquinho também, tá, ele só tinha o poder ali pra gente poder impressionar a gente, né, de primeira vista, mas não foi tão forte assim que nem eu pensava não, tá, então vamos seguir aqui, vamos lá, até quando podemos ficar aqui, marco que continua ocupado lá, fazer algumas perguntas, não faz parte do trabalho, beleza, já era, finalization, perfeito, vamos pegar essas coisas aqui, são tudo comida, cogumelo, pano, muito bom, esse aqui tô gostando, tá, ó, os corvos, cara, gostei aqui, hein, mano, do, da temática aí, ó, sucesso, hein, pronto, já usamos a espada bastante, pega tudo, pega tudo, no circular que a gente já viu ali onde eles estão, né, não há magos aqui há muito tempo, né, olha lá, que que é isso, cara? Quem é esse? Temos uma visita indesejada, marque, o ritual não pode ser interrompido, faça o que for preciso, é, quem é, morra, quem é você? É uma ordem, mestre, é, vamos ver aqui quem é você, quem é você, o que está acontecendo aqui, acha que pode me deter, você já era, verba imundo, eita, nós, caraca, eles viram pra cima de mim, é o Mark, peraí que eu não posso fazer eliminação dele, né, vamos fazer eliminação dos outros aqui que estão próximos dele, que aí fica só ele aqui, ó, toma, já era, item secreto, tá, então fale com o vulto fanta, fantasmagórico, vou pegar essas coisas aqui primeiro, pega tudo, ó, pega isso aqui também, luvas de exilado, é, vamos verificar o que dá pra gente tá utilizando aqui, ó, aplica, aplica, é, executor, alabarda, já está executor alabarda, aumenta o dano crítico ao usar alabarda, excelente, beleza, esses mapas aqui, vamos ler eles também, a gente pegou, isso aqui, o que que é isso aqui, sementes de gengibre, tá, aqui pra gente tá utilizando, e aqui pra gente poder tá comendo, né, galera, então já liberou um pouco de evitário aí, vamos pegar o restante dos itens que ficaram, e vamos lá, fale com o vulto, provavelmente, ah, o vulto é esse aqui, ó, deixa eu ficar muito próximo desse aqui, não, ó, vulto fantasmagórico, ora, 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 o certo alguém decidiu se vingar? Como assim se vingar? Eu conheço você? Não adianta se esconder por trás desse invólucro mortal, fingindo surpresa, eu sei quem você é, eu encontrei você, e você se arrependerá de ter voltado, tá, então missão concluída, volte para o castelo, então tem algum, tem algo oculto aí, né, em que a gente não tá sabendo ainda como que funciona, beleza, vamos pegar todas essas coisas aqui, liberou alguma coisa aqui, ah, pra pegar tudo, beleza, vamos ver o que tem aqui nas mensagens, moedas grátis, a gente tem que voltar ao castelo, tá, galera, não tem nenhuma saída mais próxima aqui não, aqui, ó, aqui tem uma saída próxima, tá, é, dá pra gente farmar o local aqui, mas eu não vou farmar esse local não, aparentemente esses itens a gente consegue área de farm mesmo, né, não aqui, tá, vambora, eita, nós, tava vindo gente em cima, né, tava vindo inimigos, cara, tá, vamos voltar, né, cadê aqui a nossa residência, vamos voltar para o castelo, esse barato de energia aqui, mano, é uma, é uma mancada, tá, como é que faz pra aumentar essa energia aqui, tem como? 2 minutos e 41, provavelmente deve ser alguma coisa assim, eu não sei, eles ficam imitando esse bug de energia, cara, um jogo pra começar, mano, ninguém, mano, não tem que ter energia no jogo, cara. Perfeito, já evoluímos até de nível aí também, falei com a Dairine, cadê você, Dairine? Ela vai tá bem pra cá, né, ó, já tem ali um pontinho pra gente poder tá falando com ela, Primeiro a gente vai fazer esses modos de história, mas, más notícias, você está com a aparência meio suja, o que houve? Estão todos mortos no sítio de escavação, sinto muito, mortos? Mestre Olaf? Não, por que alguém faria isso com um grupo de arqueólogos inocentes? Tá, então, vamos lá, vamos entregar pra ele, este grimório é seu? Achei no corpo de um dos assassinos. Não, estranho, ele está codificado, primeiro a expedição desaparece, agora é isso, É como se alguém estivesse caçando os membros da academia, como avisaremos a academia agora? Hum, podemos tentar consertar a esfera etérea aqui no castelo, mas você precisa de muitos materiais pra isso, vai até o vale de folha, acho que você encontrará tudo o que precisa lá, tá? Sim, estou... não, depois a gente conversa, tá? Então, restaura a esfera, aonde que é isso daqui? A esfera... é... não... é isso aqui, cara? Esfera... ah, é isso aqui, a gente vai precisar desses materiais aqui então, tá? Minério de ferro, pedra, tá? Então, ai, dá pra tirar, dá pra tirar? Caraca, não dá pra tirar não, hein, mano? Se desse pra... mas tudo bem, agora vamos lá nos mapas então, a gente vai precisar de farm, né? Agora vamos fazer aquele primeiro farm, sendo que aqui na base mesmo, galera, acho que a gente nem precisa estar indo muito longe não, tá? Vamos pegar esses itens aqui, eu tenho que colocar o... Ó, já achamos uma picareta excelente, posso usar essa picareta pra eliminar os destroços que estão bloqueando alguma coisa. Já ganhamos um machadinho ali também, é... Retire os escombros bloqueando a entrada do castelo, tá? Então vamos lá que tem uma outra missão aqui pra gente fazer... Ah, esses lobos aqui também, ó, tem as missões secundárias, tá, galera? Pra gente poder produzir... Ó, bloqueando... Extermina os lobos em torno do castelo... Ó, não sei o que é isso aqui... Ah, e o negócio do clã, pra gente poder estar quando for produzir o clã, tá? Tem mais alguns mapas por aí... Então é aqui a entrada do castelo. Vamos ver onde estão os lobos, galera? Ó, tem bastante coisa aqui... Ah, espaço insuficiente... Vamos guardar algumas coisas aqui... E tem mais lobos por aí... A gente vai encontrar o material tudo aqui, tá, galera? A gente nem precisa... Tá indo muito longe, não... Eu ia lá nas áreas de farm, mas a gente vai conseguir aqui mesmo, tá? Ah, e eu tenho já aqui... Eu tinha esquecido disso... Vamos utilizar... Aplica... Notificação diária do Mark... Depois a gente lê essas... Eu vou ver se eu faço um vídeo só lendo esses diários aqui e tudo mais, né? Pra gente ver como é que vai funcionar... As velas... O que é isso aqui? Esporas... Se eu cobre e fique com aparência luxuosa... Depois a gente utiliza... Vamos guardar esses recursos tudo aqui, tá, galera? Depois a gente... Ver como é que... Pra que a gente vai estar precisando disso... Ó, tem a pedra já... Certo? Isso aqui vai pra cá... Vai pra lá... Pedra... O chazinho também vai... É... Madeira eu guardei aqui também... Deixa eu ver se tem alguma gota em pedra... Também guardada... Tem um minério aqui de cobre... Não... É de ferro, né? Pronto... Então a gente já conseguiu algumas coisas aqui... Muito bom... Vamos colocar agora aqui pra dentro, galera... Ó... Vamos colocar aqui... Encher... Ó... Tá quase produzindo tudo... Beleza? Vamos entrar aqui no castelo primeiro... E galera... É... Pera aí... Eu tô... Eu tô fazendo uma carinha ali assada... Já deu... Já deu... E prontinho, galera... Vou colocar aqui, ó... Acabou que tá tudo bagunçado... Agora vamos quebrar essa parte aqui, ó... Picareta... Você vai precisar da picareta de ferro... Maluco, demora isso aqui, hein? Aê... Conseguimos liberar aí... O castelo, tá? É... Entre no castelo... Restaurar a esférica... Extermine os lobos... Vamos fazer essas missões aqui de fora primeiro... Vamos pegar essas coisas aqui... Né... Vamos... Pra gente já colocar a esfera lá... Beleza... Caraca, mano... O... O naipe aqui de você... Coletando os itens... É muito bacana, tá? Ó... Já quebrou essa aqui também... Eu vou tirar... Eu vou limpar esse... Esse setor aqui todo, galera... Que eu não sei como é que vai produzir... Como é que a gente vai fazer essas... Essas coisas na base, né? Perfeito... Então provavelmente vai atrapalhar essa daqui, né? Não sei se dá pra gente estar... Colocando também... Beleza... Nem precisa estar indo numa área muito perigosa... Ah... Deixa eu... Responder aqui a galera... Vê aqui... Parece que as mensagens já... Já foram apagadas, tá? Não tem problema não... É... Caso você estiver assistindo o vídeo... Comenta... Não respondi na hora... Tá vendo? Fui deixar pra responder depois... As mensagens... Elas somem, né, galera? Então acho que são... E pronto... Concluímos aí essa missão... Vamos colocar as coisas aqui agora... Enche tudo... Ficou faltando um pouquinho, tá, galera? E o minério de cobre... Minério de cobre... Eu acho que eu vi ali na parte de cima, né? Vamos já pegar esse aqui... Provavelmente ele já tem... Todas as coisas aqui no mapa... Pra você não precisar estar indo atrás... Né? Em locais perigosos... Assim, logo de início de jogo... Cadê? Eu vi o minério de cobre aqui pra cima, cara? Aqui, achei eles aqui, ó... Minério de cobre, né? Ah não, não é minério não... É cogumelo, tá, galera? Então eu acho que o minério de cobre... A gente vai precisar estar saindo sim, tá? É cogumelo, ó... Eu não vi nenhum minério de cobre por aqui, não... Tô olhando pelo mapa ali... Eu só tô vendo pedra... Beleza? Vamos colocar essas coisas... Depois a gente... É... Vasculha atrás de minério de cobre, então... Tá? Vamos encher aqui... Pronto... Agora concluiu... Tá faltando só aquelas três... Vamos entrar dentro do castelo... Pra gente ver... Às vezes a gente pode estar encontrando... Esses itens aqui dentro do castelo, né? E chegamos aqui... Nossa! Ah... Tem bastante inimigos, hein? Será que vai vir todos em cima de mim? Ixi, veio todos em cima de mim... E algum salto especial ainda por cima, hein? Beleza? Não me acertou... Já era... Game over... Vamos pegar esses itens aqui... Tá, galera? Sempre muito importante... O que é isso aqui? Tá bloqueado? Não... Mesmo... A picareta consegue quebrar essas pedras... Precisa de outra coisa... Caraca... Será que vão vir todos? Caramba... Esse jogo aqui... Vem todos os inimigos em cima de você... Né, mano? Pronto... Game over... Vamos pegar essas coisas aqui... Mas tá fácil, tá? Vamos tentar ir agachado... Sendo que não tem como... Eles vêem a gente de qualquer jeito, né? Esse boss aqui já é pancada, hein, galera? Ó... Beleza! Já foi feita a eliminação dele... E pior que ele tirou bastante vida da gente, hein, cara? Como é que faz pra gente encher essa vida aqui, hein? Vamos continuar... Começou a ficar com fome... É... Olha... Será que isso aqui enche a nossa vida também? Aplicar... Não, não enche a vida não... Enche só a fome mesmo, tá, galera? Pra poder produzir atadura... Deixa eu até ver aqui como é que produz atadura... A gente precisa bandagem... Gostei disso daqui, hein, galera? Gostei disso daqui... A gente consegue tá produzindo a bandagem... Sem tá com o item no inventário, tá? Então tem um carinha aqui pra gente poder estar conversando... Restaura o trono... O trono... Restaura o trono... Ah, então a gente também vai precisar, galera... É... Vamos precisar ir farmar de qualquer jeito, tá? A gente vai precisar ir farmar de qualquer jeito... É... Daqui a pouco a gente pega esses itens nas mensagens... Agora realmente a gente vai ter que farmar... Vamos lá farmar... Ó, apareceu um evento aqui, ó... Mostrar... É... Acampamento de negociante, tá? Minas... O que a gente encontra aqui? A gente encontra... Encontra cobre... Beleza... Cavernas... Vivantes... Aqui provavelmente as áreas de floresta, né, ó... Aqui tá um canequinho... Florestas... E aqui são as áreas rochosas, tá, galera? Essas aqui são as áreas rochosas... Áreas perigosas... Vamos ver o que tem nessa parte aqui do... Eu não posso correr muito que eu tô sem... Vamos lá... Vamos ver o que tem aqui... E daqui a gente vai indo pro vale da... De Volha... Sei lá como é que é o nome desse negócio... Arena da Glória... Tem bastante mapas aí pra gente poder estar explorando, hein, galera? Quero trazer pra vocês esse conteúdo, hein? Ó, então chegamos aqui... E se pade a gente até consegue aí o que a gente tá precisando, né? É... Fale com o chefe... Esse é o chefe, tá? É... Que reunião... Saudações... Você tá com sorte... O velho vi que aqui tem alguns artigos especiais pra negociar... Quero dar uma olhada... Ah... Caixa de recursos... Tá, galera? Então, olha aí... É... A gente vai precisar desse... Contém recursos... Para forjar armas, né? Ó... Ele tá pedindo duzentas... Ou esses materiais aqui, ó... Aqui ele tá pedindo esses materiais... Então dá pra gente estar trocando com eles, ó... E a gente tem que estar liberando algumas coisas aqui, tá? Então só pra mostrar pra vocês aqui... A gente não vai barganhar nada por enquanto, não... Beleza? Vamos sair aqui pro mapa, galera... Deixa eu até pegar mais um item aqui... E pegar esse aqui também, ó... Sendo que a gente já tá começando a ficar com sede, né? Vamos lá pra fora do mapa... Pra gente poder estar encontrando aí este minério... Ó... Vamos pro local aqui mais próximo da base, galera... Tá pedindo... Troque recursos com mercadante... Eventos diários... Tarefas... Eventos... Diárias... Tá... As tarefas são essas aqui, ó... Vamos nesse vale aqui, galera... Pra gente ver se a gente já vai conseguir os itens aqui dentro, né? Pronto... A gente chegou aqui nesse local, galera... É... Tô vendo baú e inimigos também próximos... Não vou fazer eliminação de nenhum por enquanto... Porque eu quero ver, galera... Se eu vou encontrar o minério que eu tô querendo aqui, tá? Nossa, mano... Eu sou bastante inimigos, cara... Vamos ver se eu vou encontrar nessa daqui... Se não, eu vou partir pra outro local... Eu acho que provavelmente... O... O ícone, né? Que a gente vai encontrar vai ser diferente... Eu acho que... Ali, ó... Encontrei... É isso mesmo? Olha aqui, galera... Aqui, ó... Encontrei o item diferenciado... Vamos ver se a gente consegue farmar ele, ó... Beleza? Minério de ferro... É esse mesmo que a gente precisa... E pegou logo três de uma vez, tá? Eu vou manter aqui agachadinho... Por enquanto eu não vou fazer eliminação de nenhum inimigo, não... Esses aqui eu acho que eu vou pegar esse... Olha, cara... Tem até um... Vamos ver se a gente consegue pegar... É muito inimigo... Ossos, né? É muito inimigo que a gente... Tem por aqui... Vamos passar, galera... Eu vou fazer... A gente tá numa área fácil, digamos, né? Caraca, veio muito inimigo, hein, velho? Olha isso! É muito inimigo que tem aqui no local, galera... É muito inimigo mesmo... Cuidado! Beleza? Cuidado! Tá, vamos pegar tudo isso aqui... Mano, eu achei só um minério até agora, hein? Que negócio... Pano... Vamos pegar esse pano... Eu acho que vai ser pouco aqui minério, hein, cara? Vamos vasculhar por aqui... Nossa, é muito inimigo, cara... Que tem... Tá certo que eles são fraquinhos, né? Mas... Mesmo assim, bicho... É muito... Eu achei só esses minérios aí... Não gostei, não... Poderia ter vindo mais, né? Será que ele vai ver a gente? Dá pra gente passar batido por aqui? Não dá... Não dá pra gente passar batido, hein, galera? Vamos fazer a eliminação dele... Pronto... Ai, caramba! São fracos, são fracos, são fracos... Vem bastante, mas eles são fraquinhos... Beleza? Vamos pegar esse baú daqui de dentro, então... Já que a gente tá aqui... Eles veem a gente... Espero que não, né, galera? Ó, então conseguimos aqui um dos itens, tá? É... Vou comer isso aqui... Aplica... Beleza... Pega isso aí... Conseguimos um item de troca... Agora vamos ver se eu... Ó, tem mais um minério ali, hein, galera? Tem mais um minério... Será que a gente consegue atacar ele aqui? Achei mais um minério aqui nesse local... Beleza, já era... O mais fortão ali recebeu o cara dele, tá? Gratuito e não pagou nada... Pera... Ai, quebrou minha arma, cara... Vai, vai na picareta, bebo... Se bora... Vou colocar esses itens aqui... Vamos pegar eles... Mano, o barato é o V-Power aqui, hein, galera? Os mapas aí, ó... Beleza... Pegamos todos os itens ali... Eu acho que não vai dar pra gente pegar... Não tem mais nada, não... Comenta aí, galera... Parece que só foram esses que a gente conseguiu... Vamos voltar pra base... Chegamos aqui no castelo, galera... É, mano... Eu acho que aquelas roupas lá... Que estavam me dando aqueles atributos, né? É... Vamos colocar essas coisas aqui, ó... É... Não vou utilizar ela agora, não... Vamos pegar essa roupa aqui... Vestir... Vestir... Beleza... Esse aqui aumenta a nossa... Esse aqui aumenta a sede, né? Melhora a nossa sede... Bebe aí... Certo? E, galera, se você tiver a cortina e a gameplay... Ah, mano... Eu esqueci de farmar o restante, né, galera? Eu... Eu farmei aqui os itens... Mas a árvore a gente pega aqui... Não tem problema, não... Né? Guardar... Colocar tudo... É... Não tem mais itens aqui... Vamos colocar essas coisas aqui nesse outro baú... Tá... Colocar pra cá... Ossos... Beleza... Vamos permanecer desse jeito assim... A gente já não tá mais com sede... Muito bom... Armas... Eu não vou ficar com essa arma aqui na mão... Pra gente produzir uma arma... Vamos colocar os itens aqui... É... Encher... Então concluímos aí... 100%... Criamos... E... Voilá... Fale com a menininha aqui de novo... Tá? Aqui vai ser as missões diárias... Se não me engano... É... Esfera... Não consigo decifrar este Grimório sozinha... Espero que você tenha boas notícias... Sim... A esfera estérea está funcionando... Até recebeu uma mensagem do lugar chamado Victônia... Hum... Victônia... Ouvi dizer que é um povoado de sobreviventes da cisão... A oeste daqui... Talvez alguém saiba algo sobre esse tal de Mark... E o que ele foi fazer naquelas suínas... Vá até lá e converse com os moradores... Eu estarei... Eu entrarei em contato com a academia... E tentarei descobrir mais a respeito desses escritos estranhos... Beleza? Então... Conversamos depois... Tá? Gata... Missão concluída... Vá até ter um novo mapa aí agora, tá? Ouvir a mensagem... A esfera está um pouco... Emite zumbidos... Com quem você quer conectar... Ouvir a mensagem... Você ouve o estado abafado... Segundo depois... Uma mensagem surge na esfera estéreo... Atenção a todos os residentes de Vitnova e Periferia... É Alita... A mestre auxiliar falando... Como resultado de um surto de uma doença perigosa... A Inquisição declarou o fechamento da cidade... Colocado sobre quarentena indefinida... De acordo com o decreto do mestre Fasher... Qualquer pessoa que queira prestar assistência a Vitnova e sua periferia... Será generosamente recompensada, tá? Então... Olha aí... Missões diárias que a gente pode estar fazendo aí, tá galera? Porém... Essas outras missões aqui... O vídeo, creio eu, que já está bem longo, tá galera? Comenta aí se vocês gostam de assistir os vídeos longos aí... E outra... Se você gostou dessa gameplay, galera... E você quer que eu continue... Porque eu vou falar uma coisa pra vocês... Eu estou com foco no Last Day e no Lost in Blue... Beleza? Pra eu trazer outro jogo aqui pro canal, galera... Eu conto com a ajuda de vocês... Então é muito importante que você deixe seu like e comentário... Beleza? Porque se eu ver que você está curtindo... Que eu também... Eu curti o jogo, tá galera? Mas pra eu poder estar... É... Empenhando aqui... Trazendo novas gameplays... Dicas e tudo mais pra esse jogo aqui... Eu conto muito com a ajuda de vocês aí... Beleza? Então se você curtiu... Também é muito importante... Compartilhe... Deixa o like... Comenta aí... Certo? Deixa um comentário sobre o game aí... Que vai ajudar bastante... Agora se você não gostou... É... Só... Se você não gostou... Você não vai fazer nada disso... Não vai fazer nada disso... Mas eu conto aí... Beleza? Então brigadão aí... A todo mundo que... É... Sua audiência que assistiu até agora... Um grande abraço... E fui! E... 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 E...